Coloca aquele casaco, muita roupa, porque a coisa não tá fácil lá fora não, hein? William Leite, que frio é esse hoje, William? Pois é, muito frio passar e nós podemos registrar a menor máxima nesta quinta-feira, 15 graus. E você falou sobre o pessoal das fotos, que manda fotos aqui, o senhor Carlos passou aqui e falou, manda um abraço pro passar, tá frio, fala pra ele cuidar da garganta pra poder apresentar o balanço geral aí direitinho. Então, o senhor Carlos mandando um abraço pra você e a gente vê a situação mais uma vez aqui na Rua Boa Vista, que é sequência ali ao lado do pátio do colégio, em frente à Associação Comercial de São Paulo, pessoal ainda dormindo com seus cobertores, mas do outro lado o pessoal acordando, acordando e já tirando, arrumando as suas coisas pra poder seguir caminho e daqui a pouco, quem sabe, ir a um bom prato pra tomar aquele café da manhã a 50 centavos. São 83 unidades espalhadas e que acabam ajudando essas pessoas que estão em situação de rua a se alimentar logo cedo, viu, Passaia? São William, me dá a imagem agora do Rafael Ferraz. O nosso veículo em movimento, imagem ao vivo. O Rafa descobriu que tem mais uma árvore que caiu aqui em São Paulo. Rafa, assim que você chegar eu volto contigo, tá? Eu quero mostrar. E é uma queda grande de árvore em outro ponto aqui da capital. Enquanto isso, Paula Viana, ainda sobre o tempo, o que você, só você veio, vai contar pra gente? Passaia, deixa eu mostrar um pouquinho da nossa dinâmica aqui nesse frio. Olha, a gente deixa a nossa viatura perto, porque vamos pro carro, às vezes entre um link e outro, porque realmente é muito frio. Ó, pra vocês terem uma ideia, eu já não tô mais sentindo as minhas mãos. Parece que congelaram. Meu assistente, vem cá rapidinho, Robson. Tá agasalhado. Agora, vamos dar um jeitinho de mostrar rapidinho o Paulo Chachá, meu cinegrafista, gente. Olha só, eu não sei nem como ele consegue enxergar a imagem. Olha só como esse homem se protege do frio. Minha gente, olha isso. É casaco, um monte de blusa por baixo. Mal dá pra ver o rosto dele. Só dá pra ver os olhos. Isso porque se ele pudesse, acho que esconderia os olhos. Ainda é muito frio, gente. Pode lá, Chachá, por favor, pra câmera, que eu vou andar um pouquinho, falar pra vocês aqui do frio. A gente continua aqui na Zona Sul, no Largo do Socorro. Muito, muito frio aqui. Tem gente que sai agasalhado, mas não sai tanto, né? Então, quem tá trabalhando e trabalhando bastante, quem vende roupa de frio e principalmente os acessórios de frio. Porque aí tá na rua. Ai, gente, o frio não tá dando conta. Vou ter que comprar uma touca, vou ter que comprar uma luva. Seu Salomão trabalha aqui há bastante tempo. Diz que trabalhou pra caramba ontem. Vendeu um monte, né, seu Salomão? Bastante. Ontem e hoje tá movendo aqui das vendas. Meia touca e luva. Luva principalmente. Ó, eu já falei que eu tô com a mão congelada. Se eu tivesse que comprar aí uma luva hoje, teria fácil, então, né? Pra eu poder trabalhar, teria um monte. Toca também, ó. Bastante toca. Tá saindo bastante. Eu acho que vou até já pegar uma luva pra ficar aqui nesse frio, porque tá difícil realmente, viu, gente? 10 graus, mas como eu disse, a sensação térmica é sempre muito mais negativa. Olha aí, já tá separando uma luva aqui pra mim. Estão trabalhando, trabalhando bastante. E com certeza, nesses próximos dias vão trabalhar ainda mais, porque tem previsão de chuva, de frio, né, seu Salomão? Então, tá vendendo e vendendo bastante, até muito mais do que o senhor esperava, né? Com certeza. Bastante hoje que tá bombando, ó, Jaque, a venda aqui no Socorro. Vou ficar com essa, Jaque, então, porque, na verdade, eu esqueci a minha e tá bem complicado. Promoção da luva aí pra saia. Tá difícil, viu? Bem difícil. Eu quero ver se você vai ficar mesmo, ou se foi só pra filmar, depois você vai devolver. Eu quero ver se você vai continuar com essa luva aí nos próximos links. Eu lembrei do luva de pedreiro. É muito frio, receba! Obrigado, viu? Eu tenho imagem impressionante dos estragos provocados pelos ventos, porque tem chuva, frio e vento. Antes, só uma olhadinha mais uma vez. Vem aqui primeiro. É muito estrago. Quem tá se preparando, vai escolher a roupa pra você vestir, mínima de 11 agora cedo. Sensação térmica é bem maior, tá? E a tarde a máxima vai ser de 15 graus nos termômetros, mas com uma sensação térmica à tarde de 10 graus ou até menos. Então, cuidado! Sexta-feira, amanhã, a mínima vai ser menor ainda pela manhã, só que a tarde um pouquinho, um pouquinho mais quente, 18 graus. E a partir de sábado o sol começa a aparecer e as temperaturas começam a subir. Essa é a previsão.